E esse ponto também é importante, hein? Ter filho não significa a união estável. Filho não faz prova de união estável, né? Então, ponto importantíssimo aí. Namoro qualificado, noivado... Olha que interessante aqui, ó. O entendimento do Supremo em relação à união estável. Olha só. Namoro. Olha que legal, ó. Olha o entendimento atual, olha só. Que interessante, ó. A doutrina divide o namoro simples e o namoro qualificado. Trata-se na prática da relação amorosa e sexual madura entre pessoas maiores e capazes. Que apesar de apreciarem a companhia do outro, ou seja, sai, viaja, passeia, dorme juntos alguns dias, mas por suas vezes até pernoitam juntos, né? Mas são namorados. Não tem o objetivo de constituir família. Quais são os requisitos... Tá vendo? É isso. Porque a união estável, o requisito é o relacionamento público duradouro com o objetivo de constituir família, né? Então, nós temos aí, você fugindo desses requisitos, é onde você chega aqui na união estável. Olha que interessante.